A partir de 2016 entram ao serviço da Marinha Portuguesa, portanto é um quadro que está planeado e foi a própria Marinha que fez esse planeamento e por via disto vai ser possível suprir uma lacuna que não foi possível suprir durante o período de emergência, que já estava previsto que acontecesse antes de 2011, entre 2004 e 2011 era o plano de construção de navios quer de patrulha oceânica, quer de lanchas de fiscalização costeira, mas não foi executado durante esse período. E agora, face àquilo que foi o esforço de rigor do direito das contas públicas, nós podemos suprir essa lacuna e também iremos na Lei de Prevenção Militar fazer a avaliação de outros projetos, que seja também os navios de patrulha oceânica como a Tifera Fritura Pessoal Almeida. 4 milhões de euros na aquisição, o total com a respectiva modernização cerca de 24 milhões de euros.